Nós só vemos os problemas dos bancos antigos. Nós temos 37 anos e as fintechs apareceram. Apareceram um monte de banco digital, todo mundo com o celular na mão, com cartãozinho fazendo pagamento, etc. E eu entrei nesse olho do furacão na Polpex, há cinco meses atrás. Então, eu entrei nesse meio para fazer a estruturação da área de segurança da cibernética, que foi criada, com esse intuito de fazer a organização de algumas coisas. Dentre elas, a questão de compliance com o Bacen. Muito obrigado, Bacen, pelas regulamentações. Bom, brincadeiras à parte, nós temos também... A gente pode fazer mais. Está tranquilo. Foco em outra área. Está bom, está bom. Já basta essas duas aqui, 4,650, 3909, que já está dando um trabalho danado. Mas, como eu falei, a gente entrou no meio desse furacão da transformação digital. E tem esses compliance que eu vou comentar daqui a pouquinho. Mas, quando a gente fala de transformação digital, a gente tem muito aquela ideia de chegar e abrir tudo. Ou seja, deixar tudo mais simples para o usuário. E aí vem aquela ideia de tudo que vai aberto para ele. A gente sabe, quem trabalha com a área de segurança, a gente sabe que não é muito bem assim. A gente fica puxando ali o pessoal para evitar que faça algumas coisas, mas a gente fica colocando algumas coisas no meio. Então, quando vê o DevOps, que é a história do desenvolvimento contínuo, CICD, etc., aí colocaram um SEC no meio. Deve ser que, óbvio, vamos parar ali. Até brinco, o pessoal bota uma barreira no negócio. Mas acho que a mentalidade da segurança por obscuridade, a segurança para ser o cara que almoça sozinho, no canto, como um auditor, aquele cara chato, acho que já acabou. Isso aí foi coisa que ficou um pouco na década passada, eu diria, na década passada ali, no início dessa década, porque a questão da segurança se tornou o cara que trabalha junto. Ou seja, criaram-se o cargo de CISO, ou seja, agora você senta na mesa de bordes executivos, então você tem a mesma palavra, o mesmo poder de argumentação. E aí você chega com a segurança e você fala, eu tenho que transformar isso aqui, a transformação digital chegou e eu tenho que ajudar. Então você tem que pensar na segurança como um serviço que você vai prestar para o seu usuário. Acabou daquela história de segurança para comprar, não desmerecendo, mas sem comprar equipamento da ONC, sem comprar equipamento da Dell, sem comprar o Fire, sem comprar o WAF, não é mais isso, aquela história de que serviço de segurança eu vou prestar para o meu usuário. E essa é um pouco da minha ideia quando eu cheguei dentro da Polpex. Eu falei assim, poxa, comprar equipamento todo mundo compra. Qualquer um que você chegar lá, você faz uma requisição de compra, você vai adquirir, vai implementar e vai colocar para rodar. E o que eu vou trazer de valor agregado para o meu usuário? E eu comecei a pensar nesse tipo de coisa, o que a gente poderia fazer. A primeira parte que veio à minha cabeça, que foi a história seguinte, eu tenho que trazer segurança, mas segurança relativamente vem sempre em impacto contra o conforto. Então, a brincadeira que fizeram que a senha está morrendo, mas era mais ou menos isso que acontecia. Antigamente a senha era de quatro dígitos, aumentaram para seis, oito, caractere especial. Já tem sites que têm nove, não sei se vocês estão observando, mas tem sites que já pedem nove senhas. Dependendo do grau de loucura, já encontrei um com doze, inclusive. Mas você vai eliminando o conforto, ou seja, o cara tem que saber um monte de senha, aquela maluquice, e você diminui o conforto, ou seja, vem aquela balança, menos conforto, mais segurança. E a transformação digital, acho que na parte de segurança, não versus, mas aí eu digo apoiando, a segurança vem nesse ponto. Hoje, para desbloquear um celular, você não precisa colocar uma senha mais de oito dígitos, descartar a tela especial. Você olha para a tela, ele desbloqueia, você continua a se utilizar. O nome disso aí é exatamente a transformação digital. Você trouxe a modificação, você trouxe o que há de tecnologia mais novo para o quê? Trazer mais segurança, porque você tem um reconhecimento facial, biométrico, e você traz o negócio mais simples. O seu usuário não tem que ficar digitando senha. Aí vem o duplo fator de autenticação, como bem comentado pelo pessoal do Itenio no início. E aí veio a ideia da questão do ponto que eu vi lá, que estava muito esquecido, e focando mais no meu público interno, ou seja, quem vai tratar os serviços e entregar para os meus clientes. E aí eu vejo aquele problema, o cara tem uma senha para cada sistema, você começa a ver aqueles problemas que às vezes são antigos, mas que realmente ainda recorrem lá dentro. Aí você pensa, poxa, tem que pensar em um single sign-on para a minha instituição. Não somente isso, a gente tem que pensar também na questão de um duplo fator de autenticação. Por quê? Porque o meu usuário tem que estar lá utilizando um token de autenticação. A gente viu que havia essa necessidade, já que o cara que libera um valor ali de um imóvel de 3 milhões, 2 milhões. Então o cara chega lá e fazer uma besteira ou alguém utilizar a senha dele é muito simples. Liberar um crédito na folha de pagamento e aí aumentar a restabilidade, ou seja, não repúdio, não, não fui eu que fiz, foi você, ou seja, tem login. Ah, não, mas a minha senha alguém copiou. Então a gente consegue trabalhar com algumas coisas nesse ponto. Então, efetivamente, eu busquei um cara que estava muito esquecido há muito tempo lá atrás, um negócio chamado de IDM, gestão de acesso e identidade. Uma coisinha que estava bem esquecida, estava lá no fundo do baú e que pouca gente dá o foco oportuno nesse tipo de item dessa área. E aí, tirando um pouquinho da visão da área de TI, o que a gente fala de transformação, na questão do single sign-on, com essa questão de tokenização e biometria para alguns sistemas que são mais fortes, e além de questão de senhas mais... um controle maior para quem tem senhas de super admin, super privilegiadas, que acho que isso é importante também a gente ter. A gente falando... Ah, tá. E a gente também falando um pouquinho na questão da parte de business, ou seja, o que a gente tem que trazer de informação para apoiar. Então, uma das coisas que a gente fez apoiando, que é para trazer maior credibilidade, obviamente, junto com o conforto para o nosso usuário, além de um omni-channel, que acabou de ser sido comentado aqui pelo meu amigo Luiz Felipe, também a questão da centralização em um só lugar, ou seja, o mobile. Tudo está vindo para cá, então acho que tudo tem que ficar aqui dentro. E outra coisa é aquelas inscrições de saco. Quando você vai fazer um empréstimo lá para fazer uma aquisição de uma casa, aí você tem que ir em um cartório, fazer o registro daquele imóvel, etc. Como você comentou, a gente já está exatamente em uma POC agora, com cartório eletrônico, é bem capaz de a gente entrar em reação. Então, agora os documentos eletrônicos de escritura vão ser feitos todos online. Você chegou lá, você vai assinar com certificado digital, você não tem que ir lá reconhecer em 36 vias, trazer o seu pai e sua mãe como comprovação, a foto de quando você era pequeno lá em Barbacena, etc. Então, a ideia é acabar com isso. Da mesma forma que você tira uma foto da sua identidade, etc., e em uma semana recebe o cartão de uma fintech, a mesma ideia para fazer isso agora, colocar não só dentro do celular, mas mitigar um monte de coisa. Ou seja, o meu usuário, o meu cliente vem lá e ele chega na boca do meu caixa ali, ou seja, no atendimento, para fazer uma aquisição do imóvel, que é um pouco mais complexo ainda, burocrático que tem que ser, mas a gente tenta diminuir essa burocracia. Ele sai dali já com o registro pronto, eletrônico, ou seja, assinado, etc., não tem que ficar levando para outras vias, entre outras coisas. E aí, junto com isso, vem o negócio chamado conformidade. Falando um pouquinho da LGPD, saindo mais dessa parte de segurança, transformação digital, respondendo a outra parte da pergunta, o que me deixa muito confortável é que nós vamos passar por uma pré-LGPD, que eu até brinco lá dentro, que vai ser a partir do dia 1º de setembro de 2019. A gente está participando da mesma coisa, a questão do BACEN. Então, no dia 1º de setembro, a gente tem que entregar uma política cibernética, uma equipe de resposta incidente, um plano bem implementado, para não tomar não conformidade e evitar que eles cortem lá, falando assim, vocês não podem mais ser uma linha de crédito, vocês não podem mais emprestar dinheiro. Então, a gente está fazendo essa correria. É a próxima opção. Ou vou deixar meu currículo aqui. Bom, é brincadeira à parte. A gente vai passar por essa prova no dia 1º de setembro, que já vai ser uma pré-LGPD. Então, quem está no ramo financeiro já vai passar por isso aí, que é muito parecido com o que está sendo cobrado. E, obviamente, no dia 1º de agosto de 2020, a gente vai vir com a LGPD. Essa regulamentação do BACEN, ele fala muito de cloud services. Muito obrigado por começar a abrir um pouquinho, ajudar a gente nessa implementação. A questão do plano de segurança também. Lógico que tem que ter a comunicação interna entre a gente. Eu fico brincando muito do BACEN, mas acho que é realmente um órgão que apoia muito nesse ponto. Acho que tem certas coisas que têm que segurar o crescimento. A gente não pode também sair abrindo tudo e evitar que ocorra uma catástrofe financeira. A gente está me falando de um serviço que, de certa forma, é um apoio de um país inteiro. Então, imagina uma catástrofe financeira de um país inteiro acontecer. você está falando de um problema, está falando da cibernética, da segurança cibernética desse país também. Então, tem que ter esse apoio. Mas, só para a gente fechar, então, o plano de segurança, então, a questão dessa integração desse plano de segurança cibernético e trazer essas informações, é o que vai ajudar bastante com a LGPD. Eu vejo a LGPD, na verdade, como um grande apoio para quem está na área de segurança, para efetivamente evitar o FUD, como foi falado. A gente tem ali um compliance para ser cumprido. E aí, voltando às brincadeiras ou não, a gente fala, na verdade, não é que a gente vai ser invadido, é que a gente vai tomar uma multa contratual, tanto pela LGPD, como o Bacen, dado o governo federal, etc. Então, na minha visão, nós temos esses grandes desafios, a questão da transformação digital mudando. Então, eu acho que a gente tem que pensar na segurança mais como internalizada na transformação digital. Então, pegar essa ideia e entrar dentro da transformação digital e entregar uma coisa legal para o teu usuário. Um outro trabalho que a gente está fazendo internamente, só para fechar aí também, é a questão interna, lógico, é um trabalho interno, mas para o público interno, para os meus usuários, é a questão de entregar um card de serviços de segurança. Onde a gente traz ele aqui para dentro e fala assim, olha, porque geralmente aquela história da segurança da informação, o pessoal tem até medo, fala, pô, não vou mais encostar na máquina, está com vírus. E aí, não é bem isso que a gente quer trazer, não está com o ransomware. É exatamente a questão da conscientização, criar um portal do usuário, onde ele possa ir ali, fazer uma pesquisa, entender um pouquinho o que eu posso consumir de serviços da segurança. Naquele ITSM que a gente vê lá interno, geralmente não tem nada. O cara, não, o que eu tenho aqui? É só instalação de antivírus e acabou. O que eu posso consumir mais da segurança? A gente está fazendo esse trabalho para levar essa informação e trazer o usuário mais para perto da segurança e fazer esse merge com a nossa instituição. eu vou dar uma informação. E aí,